Lula demonstra toda a sua ignorância e perversidade ao comparar os ataques de Israel ao Faixa de Gaza com o Holocausto. O Holocausto foi uma das piores tragédias da humanidade. Há um aumento significativo de perseguições a judeus e ataques antissemitas. E Lula só contribui para que isso ainda aumente no mundo todo. Lula tem que ser punido e parado com essas falas antissemitas.